Então gente, querem ler esse livro Relacionamento a Dois? Escrito pelo meu querido amigo, inscrito aqui do canal e membro Rodrigo Andrade Bom, basta você clicar no primeiro link na descrição e se disser que veio de minha parte Você ganha 10% de desconto Acreditem gente, é uma pessoa de confiança, vai te mandar o livro É um bom livro e sinceramente, uma aula de como se relacionar Primeiro link na descrição Então gente, fazendo essa semana, Djonga reagindo ao novo álbum dele, Histórias da Minha Área Bora fazer o react aí da Deus Dará, Participação Cristal Cristal? Ela que canta a música Canção Infantil com César MC? É uma mulher, não é? Eu sei, mas é essa cristal? Acho que é Ah, enfim, não lembro Enfim, bora ver de como é que é né gente, Deus Dará O que Deus Dará? Vamos descobrir depois a vinheta Ei gente, Luciano aqui E seguinte, bora ver de como é que é da Deus Dará, Participação Cristal Bora ver se ficará cristalina essa música pra nós Bem agora Agora Deus entregando com uma mão, nós divide com a outra Manter no mar sempre livre, você recebe mais Nem pra comer ainda sobra pros que te faz roubo Trabalho lindo, outros tempos eu corro atrás de paz Tudo que eu tenho pra postar são essas rimas Tem quem cumpre a ideia, tem quem cumpre essa briga Claro que eu quero ver meu som estourando lá em cima Mas o meu primeiro hit eu fiz no quintal de família Meus passos vem de longe, me trouxeram aqui Os pretos que já se foram e que tiveram que partir Pelas irmãs que tiveram que desistir, nos tiram o chão, nós cria a asa, fé não vai tirar de mim Abençoada por meus ancestrais, o que eu tiver eu devo a eles, divido com meus iguais Pra minha avó tanto faz o que é pontilão, desde que seja verdade comunique a todos nós O que eu conquista vai voltar pra minha base Sem base não tem começo, sem começo nem tem tempo comigo Antes de escolher comprar Nike ou Adidas, certifica que tem banquete pra gente encher a barriga Não se deslumbra com o caminho ou vai ficar sozinha Querem que a corrente seja a nossa maior conquista Mal eles sabem os planos que tá na lista Eu com 18, nova rica, fortalecendo a família Deus entregando com uma mão, nós divide com a outra Mantendo o mar sempre livre, você recebe mais Vem pra comer, ainda sobra pros que te faz roupa Trabalho lindo, outros tempos, eu corro atrás de paz Deus entregando com uma mão, nós divide com a outra Mantendo o mar sempre livre, você recebe mais Vem pra comer, ainda sobra pros que te faz roupa Trabalho lindo, outros tempos, eu corro atrás de paz Melhor que teus vum vrum no clipe mano Vrum é ter na sua garagem Gastão em um mês mais do que fez no ano MC Que aparece só no efeito Mirage Eu tô te vendo alugar mansão E sua família como tá? Olhou no olho dos amigos e disse vou buscar Geral esperou, mas na data de tu voltar O sonho era poder comer um Mac Melt no Mac Portando um Blackberry sem nunca ter que pegar no berro Então virei black belt do rap Estilo black block sem medo Black don't crack, goleiro Tua assistência, dois toques, back to back Uh uh Tá fome do que eu nunca tive, eu me cuido pra não dar indigestão Ser cercado de globais, onrola é sincero com seus irmãos Dos que não só zoou, mas suou Quando a nave era um carrinho de mão Não se realiza sozinho O que se sonha em comunhão Com mais de uma casa no nome Te ensina na conquista sua Meritocracia que nada É a correria que fala na rua Pensa no alto mesmo aqui debaixo Focadão só pra que as fita flua Acertei naquela cobertura É que eu tava mirando na lua Já quis ser bandido pra te abrir no meio Tu mais pra bandeira Te fecha os suas feridas Eu querer terra num condomínio Te causa receio Não é sobre mudar de casa É sobre mudar de vida Eles sempre vão saber o que é ter um carrão Mas nunca vão saber o sabor da conquista Estilo serenal e linchem de troféu na mão Posso dizer que não é só meu relógio que é invicta Eu quero ver se não tem mais que eu não sei Nó Essa aqui foi de capotar o coça viu Essa foi de fuder Cleitinho Caralho Ô pôr véi Música sensacional viu Pra mim a gelo foi a melhor Eu vi uns enjoado aí É mais hypada Foda-se Pra mim foi a que eu mais gostei Batida gostosa Nó véi Caralho Não posso nem lembrar Mas essa daqui foi a minha segunda melhor assim Porque cara Fala Deus dará mas porra Deus dará mas corre atrás mano Faça sua parte aí que você pode ter certeza que Deus te ajuda Porque Deus não quer colaborar com o vagabundo não Esse que é o problema das pessoas Sobretudo brasileiro Às vezes você conhece a pessoa que assim Reclama o tempo todo Acha ruim de tudo Mas a pessoa tá fazendo o corre dela? Não tá Um caso que eu falo também aqui Sobretudo no Youtube É a galerinha chata de perfil falso que vai criticar Fica aí atacando, escondido Mete o pau, critica Aqui no canal é minoria Fraga Só que assim O que você tá fazendo pra melhorar a sua vida? Você tá aqui enchendo o meu saco Meu canal tá crescendo Dinheiro tá entrando Eu tô aqui na tranquilidade Tá cada vez melhor Porque eu tô fazendo o meu Aí a pessoa não tem capacidade Vai criticar Igual o caso dele aqui Que fala uma questão que eu achei interessante Que é o seguinte Você tá aí querendo Gastar com ostentação Pra viver de aparência Mas sua família como é que tá? Uma coisa que eles batem na tecla Que eu já vi muito das músicas do Jonger É a questão da comida mesmo, sabe? De ter alimento Ter banquete em casa, velho Isso é muito importante Eu acho que assim Você fica preocupando Com qual carro que você vai andar Com qual telefone que você vai bater Sua selfie pra colocar na sua rede social Qual a casa que você vai fazer o seu clipe Mas e aí? O que mais? O que que a gente vai fazer além disso? Praga? Eu acho assim É pensar, cara Em construir aos poucos E é o que ele falou O sabor da conquista E é uma coisa Assim, eu vou dar um exemplo aqui Porque afinal de contas O canal é meu Mas vocês estão vendo ali Que sujeitinho ali Precision 4 Deve ter uns Deixa eu ver Junho Julho, agosto, setembro, novembro, dezembro, janeiro Tem nove meses Tem uma gestação que eu não jogo aqui a porra ali E aqui vocês tem, né? Meu querido Xodózinho Xbox, mano Sim, sou cachista Se você não é, cara O problema é seu É seponeizinho Vai encher o saco de roupa Cara Sabe quantos empregos que eu trabalhei pra comprar aquilo ali? Três Eu tava Tava cumprindo aviso no lugar que eu tava Trabalhando De artista de rua Fazendo bico de garçom no final de semana Na verdade não Com mim, né? Que era tipo o auxiliar do garçom Mas ganhava com o garçom E Trabalhando num flash mob de campanha política Fiz a junta desses três, cara Fui lá e comprei Esse aqui Foi o planejamento de Cara Um ano inteiro Pra tirar férias Perto do fim do ano Pra juntar com o PIS Juntar com o décimo terceiro E obviamente o acerto de férias E fui lá e pá Comprei Porque assim Eu não recebi de bombejada Deus foi lá e me deu condições De eu alcançar o que eu queria E eu comprei A gente tava falando Nossa, você tem os dois? Na tosse tá cheio de dinheiro Eu falei não, filho Não é cheio de dinheiro Não é cheio da vontade de trabalhar Pra comprar o que eu quero E isso que é importante, velho Ô gente, vocês tão ouvindo o bairro do Grilo Vocês desculpam Vê essa desgraça desse Grilo Tá aqui cantando Aqui, ó Essa porra fica calado o tempo todo Na hora que eu vou gravar Essa buceta começa a Cri-cri-cri dos infernos aqui Já da puta do sol Enfim E é interessante, velho Porque assim Você tem que comemorar toda conquista Toda conquista comemora E valorizar e assim Saber fazer as escolhas certas Quando sua vida der uma melhorada Valorizar as suas conquistas Porque assim Se você ficar esperando só coisa grande Na sua vida Você se frustra Você pegando coisas pequenas E valorizando elas Gostando do resultado Mano É certeza, velho Que você vai O celular vai vibrar Na hora que você tá gravando E aposta que é só besteira Vai lá É... Toma banho Deixa eu botar essa bosta no silencioso E assim É muito interessante mesmo Tem uns caras falando aí Tudo mais E a questão Vincular a família também Que cara, independente da família que você tem É família É base Se você não tem família Cara, você vai construir uma E as vezes se for Sei seu gato Sei seu cachorro É sua família É seu cachorro É seu animal de estimação É seu amigo É quem vai tá ali por... Gato não É quem vai tá ali por você Quando você estiver na pior Ele vai tá te recebendo do mesmo jeito Isso você tem que saber valorizar E você pode ter certeza Que todo o esforço que você faz Na sua vida Pode ser que ele não seja recompensado Mas você sabe Da sua entrega Você sabe o que que você precisou fazer Pra chegar onde você chegou Então não desperdice isso Com qualquer pessoa Com qualquer situação Acredite em você E vá além E se as pernas falharem Se elas cansarem Se elas pesarem Continue Se a garganta secar Insiste, engole saliva Até não aguentar mais Vai além das suas possibilidades Vai além das suas possibilidades Porque se você parar Só quando você Ai cansei Você não vai conseguir chegar Aonde você quer chegar Nunca Vai sempre barrar Na sua própria auto sabotagem Quando as pernas falharem Se arraste Quando os braços cansarem Rasteje E quando o seu Ficar ferido Você de tanto rastejar Vai de costas Arrastando Pelas homoplatas Porque O mundo não foi construído Com pessoas fracas Vitimistas Choronas E que reclamam de tudo E fica fazendo textão Em redes sociais Foi construído com pessoas Que foram além E insistiram Eu não vou muito longe não Cara Pega qualquer Autobiografia aí Procura da felicidade Fome de poder Que é com o Michael Keaton Que mostra a história Da criação do McDonald's Deixa eu ver aqui Até se for um pouquinho mais superficial Dois filhos de Francisco Pega essas histórias Cara Assiste Você vai ver se alguém ali Que ficou de O mundo não me aceita Vê se a pessoa conseguiu uma coisa Foram pessoas que assim Comeram capim pela raiz Mas chegaram onde chegaram Conseguiram chegar Claro que as histórias ali Elas tem até uma coisa Que é a poética de Acho que é a poética de Sócrates O de Aristóteles Tem um livro De Aristóteles Acho que é Aristóteles mesmo Em que ele cita que assim As histórias Elas são romantizadas De maneira a colocar o herói Como se ele fosse Uma grande superação Quando na verdade Algumas coisas obscuras Da história dele Não são relatadas Para que não se estrague A maravilha que é É só você assistir aquela história E imaginar Cara Eu sei que não foi maravilhoso desse jeito Tem coisa ali Mas o cara chegou Ele conseguiu E ele deve ter rastejado muito Para chegar ali Mas ele chegou Então A gente entendeu o seguinte Não quer dizer que uma pessoa Está rastejando Ah Está se entregando Nossa Que humilhante Não Ela está indo ao objetivo dela Enquanto você está aí andando Quando cansou Volta para trás Se for assim cara Você não vai chegar em lugar nenhum Vai sempre voltar a estaca zero E vai achar que o mundo está contra você Quando na verdade Quem está contra você É você mesmo Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Tenho entendido E nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui